Olá amigos internautas, o relógio marca 13 horas e 43 minutos aqui na loja Agro Veterinária São Luísa. Você vê lá imagina lá no cantinho lá do seu televisor, a dupla saindo da rua Nossos Remédios, ali do Iratxu, descendo. Eles vão passar aqui pela rua Urbano Santos, sentam, olha eles aí, olha eles, é um de camisa branca, uma moto feto preta aparentemente, e um de camisa preta, meio fogonhãozinho ele aí, vai passar nesse momento aí, olha aí a dupla aí. Esses caras acabaram de roubar a enfermeira Nerda Dulce, quem tiver informações aí que leva ao paradeiro deles, eles roubaram o celular dela. Aqui na rua Nossos Remédios, agora há pouco, por volta de 1h43 da tarde desta segunda-feira, com imagens do blog Silvio Ramon na cobertura para você em timidez das notícias.